Saiu mais uma novidade para o Imposto de Renda 2023. Quem aplica na Bolsa de Valores, fez operações de venda de baixo valor ou não teve lucro, está isento de declarar os rendimentos. Até o ano passado, independente do valor aplicado na Bolsa, o contribuinte era obrigado a declarar. Para 2023, apenas quem vendeu mais de R$ 40 mil em títulos variáveis e teve lucro de qualquer valor na venda do ano anterior, vai precisar apresentar os rendimentos para a Receita Federal. Se a soma da venda das ações ficar abaixo de R$ 20 mil por mês e o contribuinte não fizer o day trade, que é a compra e venda de papéis no mesmo dia, ele vai ser isento. Vale lembrar que se o contribuinte ainda se encaixar nos outros critérios para declaração de Imposto de Renda, ele não deve declarar apenas o estoque das ações no fim do ano anterior na ficha Bens e Direitos. Também é necessário informar o resultado das operações como lucro ou prejuízo na ficha Renda Variável, com os prejuízos preenchidos com sinal negativo, para que as perdas possam ser abatidas no Imposto de Renda dos anos seguintes. Renda dos anos seguintes. Renda dos anos seguintes. Renda dos anos seguintes.